Oi, boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação da Secretaria de Educação do Estado Piauí, alunos da segunda série do Ensino Médico que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal Educação. E na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com neologismos, jargões, arcaísmos, a seleção lexical que a gente pode fazer para trabalhar as várias possibilidades de linguagem, linguagem formal, informal, linguagem trabalhadas dentro das mais diversas perspectivas de construção. Para a gente poder falar sobre a nossa aula de hoje, a gente trouxe aí na nossa tela a nossa cartela, para a gente poder avaliar aí essas informações relacionadas a esses aspectos importantes. Bom, vamos lá para a gente falar um pouco sobre seleção lexical. A seleção lexical é sinônimo de vocabulário, gente. Qual é o vocabulário? Qual é o léxico que você utiliza dentro das suas expressões linguísticas, né? O léxico é o conjunto de vocabulários que a gente dispõe dentro do nosso universo de comunicação. Na nossa língua, nós utilizamos palavras que construímos e reconstruímos sobre as diversas possibilidades de construção. E aí a gente vai observar que essa referência a esses vocábulos fazem com que a gente possa identificar as várias possibilidades de expressão lexical. Então, para a gente falar um pouquinho sobre essa diversidade lexical, a gente vai trazer aqui, ó, algumas informações importantes para que a gente possa trazer aí esses elementos, tá bom? Deixa eu ver, abre aí aqui, pronto. Ah, cadê? Ah, não, é aqui. Pronto. A primeira seleção lexical que nós vamos trabalhar é o chamado neologismo, né? Os neologismos são, é o nome dado, neologismo é o nome dado a uma palavra nova. Ah, peraí, deixa eu trazer aqui para vocês a nossa, nosso marcatejo. Bom, neologismo, vamos falar aqui sobre neologia. O neologismo é o nome dado a uma palavra nova, criada a partir desse processo inventivo que é a mente humana, né? Ou então, uma palavra já existente, onde nós vamos atribuir um novo significado. Então, a gente já vai ter aqui, ó, essas duas possibilidades aqui. Nós trabalharmos o neologismo dentro dessa construção em que a gente tem essa possibilidade, né? de trazer aí esses aspectos importantes, principalmente porque os neologismos, eles podem ser relacionados tanto a uma criação, aquilo que necessariamente faz com que a gente possa cumprir aí essa correspondência, ou então, aquilo que já é existente, mas que é colocado de uma forma diferenciada, tá? Então, o neologismo é um processo de criação de novos termos ou expressões da língua com os quais a gente vai reformulando, ressignificando e trazendo para a gente aí esses novos processos semânticos. Para que serve o neologismo? Muitas vezes é utilizado de forma momentânea, outras vezes os neologismos acabam se tornando permanentes. A gente não pode esquecer que nossa língua é mutável. Jamais deveremos considerá-la como um recurso que não sofre as modificações. Até porque a gente já viu aqui em outras aulas que essas modificações podem ser relacionadas ao aspecto situacional, ao aspecto, vamos dizer assim, relacionado. Até fatores cronológicos interferem na mudança dos nossos vocábulos. E assim como a gente tem as variações, os neologismos também corroboram com essa transformação, com essa necessidade de criação de novos contextos ou então do emprego desse contexto ou desse termo em um novo contexto, o que faz com que a gente possa buscar essas possibilidades. E aí a gente vai poder perceber que os neologismos, eles criam esses novos formatos de expressão. E aí, muitas vezes, da mesma forma que nós criamos campos novos de conceitos, nós também podemos esquecer de conceitos e de expressões que nós já utilizamos. a esse fenômeno oposto ao processo de criação, que é o processo de esquecimento, a gente vai chamá-lo de arcaísmo. Então, os neologismos e os arcaísmos, eles são momentos dinâmicos diferentes, opostos. Enquanto os neologismos, eles buscam a criação, a renovação, a ressignificação, o arcaísmo é aquilo que estaria relacionado ao processo de desuso, a colocação de lado. Olhando a fotografia, a gente tem chatear, wi-fi, bytecom, wasper, blogueiro, twitter ou twittar. A gente vai encontrar várias palavras hoje, principalmente no campo tecnológico, onde a gente vai encontrar todas essas perspectivas de formação inovadora. E aí, a gente pode observar que os neologismos são novas unidades lexicais criadas por meios de processo de formação de palavras, tais como processos fonológicos, processos sintáticos, processos semânticos ou até mesmo por empréstimo. Então, a gente vai poder criar palavras novas imitando sons ou produzidos por seres ou objetos. A gente pode utilizar também o processo de composição, de derivação ou composição, justaposição, glutinação, prefixação. Tudo isso pode acontecer também associado a esse processo de criação. Esse lado semântico, onde a gente pode atribuir a um novo significante, um novo significado. E aí, a gente vai poder analisar esses aspectos relacionados a essas construções. E a partir de agora, vamos fazer o estudo sistemático dos tipos de neologismos que a gente vai utilizar. Bom, antes disso, respondendo a pergunta, por que são criados os neologismos? Os neologismos surgem dessa dinâmica. A gente tem a língua muito dinâmica, ágil, né? Dentro desse processo de comunicação, é lógico que ela não vai ficar parada. Ela tem sempre essa dinamicidade que seria um aspecto importante a ser trabalhado. Então, diante dessas novas necessidades de expressão e comunicação, é claro que a gente vai deixar de lado algumas palavras e criar outras. E às vezes, como a gente já colocou anteriormente aqui na nossa fala, esse processo é dinâmico, ágil, rápido e momentâneo. Tudo que está relacionado ao tempo, tudo que está relacionado a essa dinamicidade, pode ser aplicado aos neologismos. A gente sabe que os constantes avanços tecnológicos são dos principais fatores de transformação ou de aplicação desses conceitos. Acabamos de ver aqui, nesse aspecto anterior, quando a gente traz aqui todas essas palavras, twittar, blogueiro, wasper, byte com wi-fi, chatear, são termos novos, criados, principalmente relacionados a esse aspecto tecnológico. Então, a gente necessariamente não tem, vamos dizer assim, essa grande, vamos dizer assim, esse universo. Mas a gente vai encontrar, sim, esses aspectos importantes para serem trabalhados. Tá aí, ó, o neologismo, coisar. A gente usa coisar aqui muito, né? É um verbo universal, substitui qualquer outro verbo que não seja lembrado nesse momento. É, menina, trai essa coisa. Vamos lá, coisar. O que é coisar? Pode ser tanta coisa o coisar, né? E aí, olha, esse post da internet, mostra para você aquilo que seria esse aspecto. da criatividade linguística, onde a gente utiliza as palavras em novos conceitos, né? Faz, olha, coisa é um substantivo, né? Que tem uma significação genérica. A partir do momento que eu acrescento ao cois, o R, a desinência, a letra que é muitas vezes identificada na desinência verbal, eu transformo o substantivo em verbo, né? E aí a gente vai ver, olha, que a gente está utilizando a junção, né? A colocação desse sufixo aí para criar um novo termo, né? Um novo sentido, algo que traz aí esse aspecto. Pode ser pejorativo, pode ser algo irônico, cômico, pode se transformar em gíria, pode até se transformar naqueles famosos palavrões, as palavras chulas, né? Que não são muito agradáveis àquilo que seria as boas relações, não só sociais como linguísticas. Mas são necessariamente esses fenômenos que a gente vai encontrar, que necessariamente nós vamos, que a gente vai trabalhar. Então, é para esse fim, né? Que a gente vai encontrar os neologismos, como essas novas unidades lexicais, criadas por meio dos processos de formação de palavras, podem ser quaisquer tipo, né? Várias as possibilidades de construção, e dependendo do tempo que o neologismo se torna usual, pode ser classificado em momentâneo, transitório, ou até mesmo permanente, né? Então, a gente tem, por exemplo, na linguagem da internet, né? Essa linguagem tecnológica, ela é fortemente marcada por esses aspectos, né? E aí a gente vai poder trazer essa representação. Os tipos de neologismos, né? Palavras que já existem no léxico e que adquirem um novo significado. Esse é o tipo de neologismo que a gente vai conhecer, que é o semântico. O lexical é aquele que designa a criação de uma nova palavra. E o sintático é quando eu emprego um conjunto sintático para dar um novo significado. Vamos ao nosso estudo? Vamos ao nosso estudo, gente. Vamos trabalhar aqui com cada um desses formatos, tá? Então, como eu disse para vocês, lexical, o que é que é o léxico? É a criação de palavras com sentidos. Bom, a gente pode fazer isso acontecer de forma fonológica, nós podemos identificar também o formato sintático. Como é que eu crio um neologismo lexical fonológico? Quando a palavra, por exemplo, tem características onomatopéicas, né? Essas palavras onomatopéicas, é que elas imitam os sons de seres ou objetos. Mas existem também aquelas que têm o seu som original, por exemplo, alterado. Tchurma. Vamos lá, tchurma. A tchurma é uma forma de eu pronunciar de forma diferente o vocábulo turma, né? Então, turma, né? O léxico turma se refere a uma coletividade. Tchurma é quando eu utilizo a utilização desse som, do tchurma, dentro daquele vocábulo, para eu criar um som extra, para eu criar esse som que pode aproximar e colocar a palavra em uma categoria de gíria, né? Aí eu tenho o tic-tac, o miau, o corpíteo. Olha, ela está com corpíteo em dia. Ou seja, o corpíteo é também quando eu faço a utilização de acréscimos fonológicos para criar essa sonoridade diferente à palavra. Qual a intenção que eu tenho? A gente já viu a intenção de quem elabora esses neologismos são os mais diversos possíveis. Pode ser algo intencional, pode ser algo divertido, mas sempre tem. Todos. Olha aí a linguagem neutra, né? A linguagem neutra transformando alguns pronomes, fazendo com que esses pronomes possam identificar essas novas referências temporais em relação ao gênero, né? A gente tem uma língua que se sedimentou na existência de dois gêneros, né? Já que a sociedade em que ela foi construída, difundida e internalizada preconizava a existência somente de gênero masculino e feminino. E até mesmo naquela crítica que sempre a gente faz, que é inclusive uma intenção machista, o gênero básico é sempre o masculino, né? A transformação é que para o gênero feminino. E ainda tem aquela questão de quando você se refere ao coletivo, você se refere a esses elementos de forma masculinizada, mesmo na predominância do gênero feminino. E agora, recentemente, nós temos os gêneros neutros, né? São as pessoas não binárias, né? E aí a gente vai observar que há uma movimentação de certos linguistas de fazer com que a sociolinguística, né? A sociolinguística coloque à disposição da sociedade essa representação de uma mudança em torno das nossas referências pronominais de gênero, contemplando o gênero neutro, né? As pessoas se identificam aí psicologicamente falando com os gêneros não binários, né? E aí a gente vai ver esse totes, né? Esse troca do x aí. Cocoricó, clique e etc. Que são os termos aí que a gente vai encontrar. Então, tem tipo de neologismo lesscal do campo fonológico é quando a gente trabalha com o aspecto do som, originando uma nova palavra. Sintático. Bom, quando eu trabalho a sintaxe, né? Eu vou trabalhar o processo de criação de palavras, né? Por, sei por derivação ou composição. Como a gente acabou de ver no caso do verbo coisar, né? Eu acrescentei o R, desinência, e transformei o subjeito ou o substantivo em verbo. No caso aqui das loças, olha, veja, megaloja, multimídia, sem terra, petista, natureba, sofrência, funkeiro, rolezinho. Veja que essas palavras todas, eles são representações de ou composições por derivação ou palavras que surgem desse processo de derivação ou composição. Ou então, são palavras que, vamos dizer assim, são originadas de siglas. Por exemplo, a gente tem essas referências. Hoje, no sistema político que a gente tem, a gente tem de um lado os petistas, e do outro lado os bolsonaristas. Veja que aqui a gente tem uma derivação por base numa sigla, e nós temos uma derivação por base num sobrenome, num substantivo, né? E aí a gente cria os seguidores, né? As pessoas ligadas a esses dois elementos. Então, a gente vai encontrar aí essa representação sintática, tá? Em que a gente utiliza esse processo fonológico para trabalhar esses aspectos. E aí a gente tem também os neologismos por empréstimo, né? Bom, o que a gente vai encontrar esse neologismo por empréstimo? Os neologismos por empréstimos, eles funcionam da seguinte forma, né? Eles funcionam quando a palavra é tomada e emprestada de uma outra língua. A palavra que pode ser escrita como na original, ou traduzida ao pé da letra, ou adaptada à nossa língua que dela se apropriou. Nós chamamos essa adaptação de aportuguesamento, tá? Então, os neologismos, que também podem se aproximar dos chamados estrangeirismos, né? Fazem com que a gente possa perceber aí essas diferenças, né? Entre aquilo que a gente vai tratar. Veja bem, deletar, né? Deletar vem do inglês, delete. E aí a gente transforma esse delete, que é uma palavra original da língua inglesa, em deletar, no mesmo procedimento. O delete é o vocábulo utilizado para que na língua inglesa ele represente a ação de apagar. E aí eu posso tanto utilizar o apagar, quanto o neologismo que eu uso nas redes sociais, chamado de deletar. Online, skinhead, estressado, vem do inglês stress, né? Kit, fashion, hip hop, laser. Ah, a professora laser, exatamente. Escanear, blog, fast food. Então, gente, a gente vai poder identificar todos esses aspectos importantes. Muitos desses estrangeirismos, ou melhor, neologismos por empréstimos, se aproximam àquilo que a gente vai conhecer como exemplos de referenciações importantes, principalmente aquilo que seria relacionado aos estrangeirismos. Então, o estrangeirismo pode também ser chamado de neologismo por empréstimo, ou neologismo estrangeiro, que corresponde à diferença, é que o neologismo e o estrangeirismo é visto como um vício de linguagem. Ou seja, não pode ser utilizado. Em alguns casos, você até aportuguesa a palavra para poder fugir dessa referência. Por exemplo, um estrangeirismo, o futebol, você não pode utilizar a palavra quanto na sua grafia original, mas você deve utilizar dentro daquilo que seria a representatividade que nós aceitamos no nosso idioma. Então, é sempre importante a gente discutir essas referências. Então, os estrangeirismos, eles vão estar associados àquilo que seria esse processo de adaptação desses elementos à nossa língua, constituindo-se aí, de uma certa forma, um neologismo, mas exerciando também essas diferenças que a gente vai encontrar. Tá bom? Então, não se esqueça aí de... de representar esses elementos. Fast food, blog, todos esses elementos aqui que vão aparecer. Bom, isso tudo foi do campo lexical. Ou seja, só pegando a palavra, não construindo enunciados comunicativos. E aí a gente vai observar aqui que a gente vai ter o campo semântico. No campo semântico, os neologismos que nós vamos criar, eles estarão relacionados àquilo que seria essa referência ao sentido, aos novos significados que a gente vai encontrar atribuído aí às palavras. Tá bom? Então, esses neologismos semânticos, eles vão precisar, muitas vezes, de que nós percebamos, né? Essas situações que vão aparecer aqui. Vejamos aí os exemplos que nós trouxemos para vocês. Em relação ao nosso conteúdo, nós vamos poder perceber que nessa base de construção, a língua, né? Ela muda os significados. Quadrado, por exemplo, pode, tem um significado inicial, que é uma referência geométrica. Mas, quando eu utilizo lá o termo cada um no seu quadrado, eu deixo de fazer essa representação geométrica para atribuir um outro sentido. Aí, empregar naquele termo uma possibilidade, uma variação de sentidos, aí, modificadas a partir disso. Então, gato. Gato pode ser um elemento animal, né? Aquela espécie de felino. Mas, gato. Pode ser o gato no sentido do aspecto físico positivo, né? Podemos ter o gato no sentido do roubo de energia. A gente tem várias possibilidades aí da gente identificar. Laranja, mico, grampo, provedor, mala, ficar, barraco, bofe, zebra e etc. Olha os exemplos dos memes que eu trouxe para vocês. Memes e posts. Olha a nossa brilhante aí jornalista, Cristina Franco, né? Ela é muito mimetizada aí nas redes sociais. Tema de hoje. Diz que pega o bofe e que o bofe quer ela. Mas o bofe não tem pesadelos com ela. Gente, aquele caso de família é um programa, né? De entretenimento de uma rede de emissoras aqui de TV que ele sempre coloca o tema de hoje. Aí ele coloca sempre uma frase, né? Bem chamativa, até porque o apelo do programa é bem popular, né? E aí temos o bofe, né? Vamos lá saber que bofe fez. Gente, olha, o bofe pode ser aí dentro desse aspecto semântico a gente pode encontrá-lo dentro de vários sentidos interessantes, né? A gente tem o sentido primário, né? O sentido primário do termo é que a gente pode se referir ao bofe de uma forma a identificar aí uma uma constituição a sua constituição, vamos dizer assim primária que é a questão das vísceras, né? É como nós nos referimos as fressuras, né? Fressuras o pessoal lá do interior gosta muito, né? Fressuras mas eles falam até assim eles fazem até uma modificação eles adaptam, né? o certo é fressuras mas a gente sempre diz fissura a gente adapta a essa variante, né? esse regionalismo aí ou seja, são vísceras, tá? Mas quando ela fala diz que pega as vísceras não, né? Nesse caso aí a gente vai poder perceber que ele trabalhou vamos dizer assim com o termo em formato de gíria você se lembra lá que a gente falou pra vocês que as gírias também podem ser consideradas e vão participar desse processo de formação de neologismos? Pois é pois aqui nós temos uma gíria o Boff pode ser uma pessoa feia pode ser uma pessoa do sexo masculino né? É uma referência a um elemento masculino com quem você se dispõe a observar esses detalhes fisionômicos né? Ou positivos ou diferenciados né? Não vamos dizer que o termo só se refere às pessoas vamos dizer assim de forma negativa ela pode também estar trabalhando isso de forma acentuada, tá? Então nesse caso aí Boff não é vísceras Boff é um homem com características diferenciadas pode ser beleza pode ser também não beleza pode ser altura pode ser envergadura pode ser um conjunto assim é um elemento que tem um destaque que chama a atenção tá bom? Aí olha cada um no seu quadrado quadrado no aspecto geométrico não vamos ver aqui dentro desse aspecto a gente atribui ao quadrado um novo sentido né? A gente tira desse sentido vamos dizer assim desse sentido real e atribui ele a um sentido figurado né? Cada um no seu quadrado é cada um no seu espaço né? Nós vamos observar que aqui ó nós temos essa gíria e nós temos também aqui esses elementos que fogem aos contextos originais muito mala você é mas assim te carregarei te carregarei veja bem aqui é o Yoda né? aquele personagem enigmático lá do Guerra das Estrelas que sempre fala tudo ao contrário tá? E eles muito mala você é gente você já foi chamado de mala? Mala tem também dois aspectos vários aspectos diferenciados a gente tem a gente tem a mala que seria aquela peça que a gente usa pra cá pra acondicionar roupas objetos qualquer tipo aí de representação que a gente precise desse vamos dizer desse acessório é um acessório em que a gente vai encontrar aqui ó essa relação né? de identificação com esse acessório só que ele tá falando aí do acessório né? ele tá falando aí exatamente é desse aspecto da gíria né? porque a gíria ri é a referência a uma pessoa né? que tem um comportamento inadequado no sentido né? de nós encontrarmos alguma insatisfação e aí a gente vai encontrar essa mala como um elemento desagradável o sinônimo que você identificaria seria dentro desse aspecto aí ou aquele equipamento aquele acessório né? ou de forma pejorativa a gente utilizar isso aí pra se referir a uma pessoa desagradável uma pessoa que não faz parte aí da sua predileção então a gente vai poder identificar uma gíria utilizada pra outras coisas também né? mas a gente vai ficar só nessa questão da pessoa que incomoda que é inconveniente né? que tem aí essa questão tá? então a gente vai poder observar aqui que esse aspecto seria o chamado neologismo semântico tá bom? vamos avançar um pouquinho gente e o neologismo sintático ah o neologismo sintático professora bem legal aí também interessantemente pra você trazer aqui o tipo de neologismo sintático é quando a gente tem uma possibilidade de construção de um enunciado linguístico onde a gente muda aí os combinados ou seja os significados a gente vai poder avaliar essas situações e aí a gente tem várias possibilidades desse aspecto desses neologismos sintáticos por exemplo coloquei pra você ali aquele gif e aquele meme né? não sei se você se recorda esse personagem do Matheus Solano fez muito sucesso desse atrobo brasileiro há algum tempo numa emissora aí né? eles tinham feito uma novela e aí ele tinha um comportamento um comportamento específico principalmente arrogante né? em relação às pessoas né? ele era muito empafioso né? ele gostava de soltar determinadas expressões críticas principalmente por conta dessa relação mais mais irônica que ele tinha com os personagens com quem ele dialogava e uma das expressões que ele criou melhor fazer a egípcia ou melhor faz a egípcia né? fazer a egípcia fazendo a egípcia né? aí lá no meme tem ó fazendo a egípcia para o seu recalque né gente? esses memes são engraçados né? fazer a egípcia bom bora lá fazer a egípcia segundo o contexto criado né? a egípcia era aquela civilização que as pessoas egípcias elas acreditavam ser uma casta superior do restante da humanidade né? e aí eles criaram uma idolatria para sua condição natural né? de uma condição de representação de nacionalidade então acabou que a ideia de se criar essa expressão fazendo a egípcia é de lembrar esse aspecto vamos dizer assim esse aspecto como é que se fala? deixa eu ver aqui esse aspecto de arrogância dos egípcios egípcios outrora né gente? quando a gente fala para também não ser preconceituoso dentro desse processo de evolução da civilização desses comportamentos que eles tinham no passado de acreditarem eles em determinadas épocas da nossa história que eles eram enviados especiais lá dos deuses que eles cultivavam então a gente vai poder perceber que eles tinham essa representação aí olha dar o bolo né? quem é que nunca levou um bolo? né? bolo? bolo? ah eu não levei mesmo não no sentido de conduzir o alimento não estou falando desse bolo eu estou falando do não comparecimento a um local determinado e acordado com a outra pessoa né? dar a volta por cima né? vamos dar a volta por cima olha que a expressão ela é utilizada para simbolizar gente né? aí aspectos de superação né? e aí a gente vai poder levantar todos esses aspectos de que nós construímos né? exemplos em que esse processo de significação né? é construído de forma diferente e aí a gente vai ter as possibilidades de construção desses neologismos né? das mais diversas formas possíveis fazer cera né? é fingir que não trabalha né? a gente tem aí se a gente for ligar aqui as pesquisas em relação àquilo que seria esses neologismos né? a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de referenciações e de especificidades tá? então tudo isso faz com que a gente pode a gente possa aí trazer pra vocês essas novas representações sintáticas principalmente para que a gente possa trazer aí esses elementos vamos dizer assim diferenciados né? e aí a gente vai para a próxima não fazendo egípcia acreditando que a gente tá aprendendo bem mesmo as modalidades de representação bom além disso a gente tem os neologismos literários né? os neologismos literários eles acontecem quando as artistas principalmente da palavra criam né? nas suas expressões literárias ou nas suas expressões as expressões as suas expressões musicais representações desses neologismos tá? eu coloquei aqui para vocês dois tipos um post né? e aquilo que seria um poema de Manuel Bandeira e aí a gente vai encontrar dois neologismos literários onde a gente vai poder identificar esses elementos pratique o deboísmo ficar de boa deboísmo é ficar de boa gente ficar em paz sem estresse sem preocupações gente e aí a gente vai observar que nós vamos encontrar olha todos esses elementos aí sendo trabalhados com essa função vamos dizer assim literária tá? e aí a gente vai poder a a essa a gente vai poder trabalhar esses elementos aí no caso aqui do poema de Manuel Bandeira né? o poema de Manuel Bandeira é um poema bem interessante neologismo ele já traz no título aí já apresenta no título essa questão dos neologismos tá? e aí ele coloca ele faz a seguinte expressão gente ó beijo pouco falo menos ainda mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana inventei por exemplo o verbo teadorar intransitivo teadoro teodora olha aí gente ele faz uso desse trocadilho gente pra poder exercitar esse aspecto vamos dizer assim do processo de invenção o título já não surpreende até porque gente a gente já vai encontrar aí a explicação é invenção de palavras pra se traduzir no novo sentido no caso específico dele aí ele quer utilizar essa representação que a gente vai poder fazer o uso dessa representação aí então a gente vai poder identificar aí esse neologismo teadoro é um verbo criado por ele teadorar pra fazer um trocadilho com o nome da pessoa que ele adora que é a teodora e aí a gente vai ver que ele faz essa referência e porque ele já havia dito que inventa palavras pra traduzir o amor que ele diz sentir pela jovem teodora né então gente os neologismos literários eles são muito utilizados aí dentro dessas situações né principalmente porque nós vamos encontrar dentro dessa dessa representação vários elementos aí interessantes pra que a gente possa fazer esses aspectos interessantes tá e aí a gente também vai avançar será se dá tempo dá pra gente avançar aqui ó no último tá bom nesse último tipo de neologismo que são os neologismos científicos ou técnicos né a palavra ela pode ser um estrangeirismo né ela pode ser aí uma neologismo por empréstimo lembrem vocês que não existe gente gênero único tá ou elemento único a língua é dinâmica ela interage dentro dos seus processos de construção então veja essa propaganda não deixe seu smartphone quebrado pronto até colocamos aí de destaque a palavrinha smartphone né veja que esse smartphone é o termo que eu utilizo pode ser por empréstimo porque eu trago lá do inglês pra me referir ao aparelho celular com múltiplas funções né ou seja um aparelho que tem além das funções de telefone outras funções também são as funções tecnológicas tá e pra me referir a esse tipo de aparelho né que tem essa envergadura atualmente o termo técnico que nós utilizamos com frequência pra se referir a esse novo equipamento é o termo smartphone tá a gente vai poder identificar esses elementos aí então o smartphone é um neologismo científico ou técnico que trabalha que trabalha essas representações aprenda tudo sobre cupcake e saia da crise com o seu próprio negócio você gosta de cupcake né professor o que é cupcake cupcake gente é um bolinho pequeno feito aí numa forminha de papel geralmente recheado coberto com mousse né um tipo de mousse então o cupcake é o termo técnico pra se referir a esse tipo de 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 alimento então vai ser coincidíssimo principalmente dos culinaristas que trabalham com doces tá mas aí a gente tá encerrando a nossa primeira aula é só o tempo da gente trocar aqui de slides né três minutinhos pra gente terminar os slides pra gente fazer a troca aqui dos slides a gente abastecer a nossa garrafinha de água e a gente volta porque nós vimos que temos ainda os arcaísmos e também aí os regionalismos pra falar e os jargões tá pra gente poder mencionar todas essas possibilidades e as atividades que a gente trouxe pra gente fazer na aula de hoje mas é só daqui a três minutinhos eu espero com você aí a retomada da nossa segunda aula só um minutinho gente tchau 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 tchau